Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Então essa blusa, eu preciso de 8 motivos, ok? Iguais a esse aqui, tá bom? Então aqui, olha só, aqui a parte de baixo da blusa, então eu fiz 1 e 2. Aqui eu já emendei normal, tá? Eu vou passar para vocês, não precisa se preocupar. Aqui na parte das costas, 1 e 2. Então quer dizer, eu fiz circular aqui, tá? A emenda, tá? Aqui tem 4. Vou fazer mais 4 para a parte de cima. Então aqui eu emendei 1, vou emendar outro aqui. E na parte da frente também, exatamente igual, tá? Então eu vou fazer uma parte aqui com vocês, tá? E desse outro lado vai ser exatamente igual. Depois eu só mostro aqui para vocês quantos é que eu vou deixar sem emendar para as costas, tá? Mas o restante vai ser igual. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai emendar um pedacinho, vou mostrar aqui na minha blusa para vocês. A gente vai emendar um pedacinho aqui, vai deixar um pedaço para a cava. Vai emendar aqui, tá? E aqui a gente vai terminar o motivo, tá bom? Então a peça está assim, tá? Eu vou virar ela de ponta cabeça, ok? Vou começar emendando bem aqui no cantinho, tá bom? E aqui eu vou emendar inteiro, até chegar na outra ponta, tá? Então aqui, ó, eu fiz até o cantinho, ó, onde tem o espaço de duas correntinhas. Aqui eu fiz três pontos altos, vou fazer uma correntinha, tá? Eu vou pegar bem aqui, ó, onde tem a emenda, tá? Quando você for fazer a primeira peça, você pega aqui, ó, tá? Mas como eu já estou aqui, eu vou pegar assim, ó, tá bom? Então eu vou pegar sempre a peça de baixo para cima, tá? Para ficar avesso com avesso. Então, ó, bem aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui. Faço uma correntinha e volto para terminar aqui o cantinho do motivo, tá? Um, dois e três pontos altos. Vem aqui na pecinha de trás, então aqui, ó, tá? Aqui é o cantinho, os três pontos altos do cantinho, eu venho aqui nesse espaço e prendo com um ponto baixo. Eu vou prender em modo zigue-zague. Então, aqui, ó, nesse espaço, eu faço os três pontos altos. Aqui, dois e três. Volto aqui, então eu pulo aqui, os três pontos altos, aqui, entre o grupinho e outro, nesse espaço, um ponto baixo. Aqui nesse espaço, entre um grupinho e outro, meus três pontos altos. Então, é assim que eu vou emendar até ali o final, tá? Então, aqui eu vou emendar a peça inteira, ok? E vai ficando assim, ó, emendado. Ok? Vou seguir fazendo até ali o final. Então, aqui eu comecei a emendar, tá? Pelo cantinho, tá? Segui em modo zigue-zague, prendendo com um ponto baixo em cada espaço, tá? E foi indo até chegar aqui, ó, ok? Então, agora a gente vai prender um pedacinho aqui, tá? E deixar o restante livre, tá? Aberto pra ser a cava, tá? Então, eu vou virar a peça assim, dessa forma, pra prender aqui na lateral, tá? Então, aqui eu vou seguir prendendo até chegar debaixo do braço, tá bom? Então, aqui eu fiz o cantinho, ok? Fiz da mesma forma que eu fiz lá embaixo, no começo eu fiz aqui também, tá bom? Então, aqui, ó, eu viro aqui atrás, aqui tem o cantinho, Eu venho aqui nesse espaço e vou prender com um ponto baixo, tá? Volto pra cá e faço um grupinho de três pontos altos. Então, eu vou contar o grupinho, tá bom? Fica mais fácil pra vocês entenderem. Aqui eu vou prender. Aqui eu vou fazer meu segundo grupinho, aqui, ó, de três pontos altos. Um, dois e três, tá? Volto ali atrás e prendo com um ponto baixo. Agora eu vou fazer meu terceiro grupinho, aqui. Então, aqui eu faço três pontos altos. Volto aqui atrás e prendo no espaço com um ponto baixo, ok? Agora eu não vou prender mais. Eu vou seguir fazendo até chegar aqui em cima, tá? Aqui eu só vou fazer os grupinhos até chegar aqui, ó, no outro cantinho, onde tem duas correntinhas aqui, tá bom? Então, aqui é só seguir fazendo sem prender. Três pontos altos, passo para o próximo espaço e faço meu grupinho de três pontos altos. Aqui. E assim eu vou seguir fazendo, tá? Então, aí na lateral, até chegar debaixo do braço, você pode estar medindo também em você. Porque aí, se precisar prender mais, você prende mais um, mais dois, você que sabe, tá bom? Então, olha só, vai ficar assim, tá bom? Se você precisar de prender menos, então você vai prender menos, pode prender um, ou pode prender dois, tá bom? Então, aqui é só você medir, ok? E aqui eu vou seguir fazendo até chegar aqui na outra ponta. Então, olha só, aqui eu prendi, tá? Cheguei até debaixo do braço, deixei essa parte sem emendar, cheguei aqui no cantinho, tá bom? Então, aqui eu fiz os três pontos altos, passo uma correntinha e vou emendar aqui no outro cantinho, aqui, tá? Então, aqui eu vou prender, onde tem as duas correntinhas, faço um ponto baixo, uma correntinha e volto a fazer o meu cantinho. Então, essa parte que vai o ombro, tá? Eu vou emendar ela inteiro, ok? Então, venho aqui, faço um ponto baixo, faço aqui meus três pontos altos, tá? E vou emendando até ali o final. Chegando ali no final, aqui, tá? Aqui eu vou seguir emendando, tá? Chego aqui no cantinho, vou emendar com esse cantinho, aqui. E nessa parte aqui, eu termino o meu motivo, aqui eu posso cortar o meu fio, tá? Então, aqui, eu tô fazendo a parte das costas, tá? Então, aqui, ó, tem o cantinho, tá? O cantinho. Eu emendei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete. Nove e dez. Dez emendo aqui, tá? Agora, é só seguir fazendo sem emendar. Então, aqui eu faço meu grupinho de três pontos altos, tá? E aqui eu sigo fazendo sem emendar, ok? Aí eu chego na parte aqui de cima, faço o cantinho e vou indo até terminar o meu motivo, ok? E aí? E aí?